Fala galera, beleza? Bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Nerd Infinito Quem fala com vocês é o Rodrigo Hoje trazendo mais uma gameplay pro canal Dessa vez galera, vamos tá tentando rodar aí Sky, né? O Especial Edition Vamos tá fazendo dois vídeos aqui desse game O primeiro galera, ó, rodando no Ultra em Full HD E o segundo vai ser jogando em HD pra gente ver se dá pra jogar esse jogo em Full HD Ou se é melhor jogar em HD Vamos jogar um pouquinho aqui, vamos ver como o jogo tá Acabei, eu joguei só um trechinho do comecinho só pra ver que tava abrindo E agora sim eu vou jogar com vocês aí Pelo menos uns 10 minutinhos não vai ser um vídeo grande, tá? Bom beleza, eu tô nível 1 ainda Lembrando que aqui está em Full HD no máximo, tá? Nas suas configurações mais altas Lembrando sempre que eu digo a vocês aí Eu perco um pouco de desempenho, né? Por estar gravando e capturando essa gameplay pra vocês, tá? Então vamos aqui Tem que fazer aqui Vai filho, então vamos Ah, entendi Beleza Eu já peguei os equipamentos, eu tô meio perdido Não Ah, eu não peguei Eu achei que ia pegar, eu peguei outra vez que eu joguei Aqui, ó Tá, vamos catar tudo Vamos aqui Beleza Peguei aqui a espada E galera, por enquanto, ó Mantendo 30, 40 quadros, né? Esse jogo, ele é Um jogo antigo já, né? Porém é a versão do PS4, essa aqui, tá? Um jogo que eu joguei muito, né? Por 360 Eu gosto bastante desse jogo E tô trazendo aqui pro canal um trechinho aí Jogando em Full HD E depois um trechinho jogando em HD, beleza? Então vamos aí, ó Beleza Quando eu não tô gravando Eu tenho uma taxa melhor Esse jogo deu bastante diferença, cara Não é bugado, né? Esse cara sempre foi Passar aqui Beleza Tá, não vou me enrolar, não Quero chegar no mundo aberto, né? Porque lá vai dar uma pesada maior aí Mas até que tá rodando muito bem Lembrando que a gente tá usando a APU, né? Ryzen 5 Pro 4.650G Essa parte aqui é o par do começo, né? Que o dragão tá atacando lá e salvou a gente, né? Que a gente ia morrer cortando a cabeça Negócio de jogo que você usa uma arma e você upa ela, cara Isso eu sempre gostei desse cara Eu quero muito Que saia um novo jogo dessa franquia E agora parece que a Microsoft comprou, né? Vamos ver se anda Já foi até anunciado, né? O Theodoro escolheu novo Porém, sem mais nada aí de notícia A gente não sabe como tá o andamento Ah, não vou basculhar nada não Eu quero ir embora Ficar me envolvendo em treta alheia, não Beleza Vamos aqui Negócio de Skyrim Você pode sair pelo mundo aqui E você faz seu caminho, né? Tá bom Tô com um vigor baixo E isso eu sempre gostei do Skyrim Isso é um jogo muito bom, cara Apesar dos bugs, dos probleminhas dele Galera, eu vou passar aqui sem enfrentar ninguém Ai, não levei Ai, levei Se eu fosse um mapa atacar magia aqui Eu ia pegar fogo em tudo Nossa Quero chegar lá fora, galera Vou jogar uns 10, 15 minutos no máximo, tá? E depois eu faço um vídeo rodando em HD Mas se ficar 30 assim, ó Ainda gravando, né? Que eu perco o desempenho Tá de boa Dá pra jogar em Full HD sim É claro Se o HD chegar a 64, né? Aí a gente já muda de ideia Beleza, vai ter aranha? Não vou enfrentar não Não, tô pulando tudo Tá escapando, ó Quantas vezes eu joguei isso, cara? E eu jogava ainda, galera No PS3, que era uma, entre aspas, a versão mais capadinha que teve na época E eu era feliz, cara? E eu era feliz, cara Algo isso lá Não vou enfrentar não Essa versão aqui, ela não muda tanto graficamente, porém, os efeitos, as texturas, né? Fica bem mais legal Só que assim, não é um outro jogo, né? Não é um remake de verdade, né? É um remaster caprichado Beleza Vamos sair pelo mundo aqui Eu não vou fazer missão Só quero andar Eu não sei o que é isso, cara Não sei o que é isso Survival Que porra é essa? E beleza Olha aqui fora Olha como pesou, hein? O Dragon tá vindo, né? É como eu disse, galera Eu perco uns 5 FPS por estar capturando Então estaria, sim Nos seus 30, né? Olha só Eita, a moto quase passou aqui dentro de casa, rapaz Tô mandando aqui, ó Não vou seguir ninguém, não Deu uma caída boa aqui fora Como eu já esperava Porém, ainda dava jogar desse jeito, hein? Ainda mais se eu não estiver gravando Próximo vídeo que eu fazer Vai ser em HD aqui fora Então já vai dar pra ver bem a diferença Eu não vou rejogar a mesma parte, né? Um pouco na água aqui Esse jogo é muito legal, cara É difícil um jogo que tem uma imersão igual a Scar Galera, é só você jogando, né? Que você vai realmente entender Como esse jogo é bom Vem aqui Toma um chute, rapaz Ah, agora foi uma coisa que melhorou bastante nessa versão especial É que se você joga no PC, cara Você pega o primeiro Skyrim Assim, top de moda E fica muito maior que isso Mas sim, galera Vocês estão vendo que dá pra jogar Mesmo se eu ficasse nessa taxa de 20 e pouco Dá pra jogar ainda Mas porém, sem gravar aqui Eu consigo fácil Os 30 quadros Vamos chegar na vilinha aqui Dar uma volta Bom, já tá dando 8 minutos de vídeo Eu quero fazer 2 Cara, não sei o que é isso, mano Essas coisas não apareciam antes Eu não sei Deve ser alguma atualização do jogo Porque eu não tô sabendo Beleza, o cara tem um horror com a mina aqui Os dois ficam brigando na cadeira E um não gosta do outro Mas é isso O jogo tá bonito, né Não tá com FPS tão baixo assim Mesmo gravando Tá na casa dos 25 acima, né O que já é perfeitamente jogável Vem de vir, andando tudo E não deu pra vocês verem bem Como o jogo tá rodando, né, galera Esse processador aqui Esses processadores com vídeo integrado Realmente ajudam bastante aí Né, até você ter uma placa de vídeo Você consegue tá jogando bastante Que isso, cara Não sei o que essas coisas aparecem na tela Olha só Que bonito o jogo, hein Vamos dar mais um pouco O negócio é só correr pelo mapa E o próximo vídeo vai ser jogando em Ultra Porém HD Aqui tem Full HD, né Ó o viado Vamos pegar o viado Não vai dar Ah, não pega Legal esse jogo Que não tem limites, cara Você pode ir pra qualquer lugar Tem vários caminhos pra você tá tomando É um jogo incrível, né Eu amo esse, cara Tá entre No meu top 10 Ele tá entre os 5 primeiros Com certeza, cara É que eu já saturei Eu joguei muito isso aqui, né Não essa versão Eu joguei muito no PS3 Mas eu fiz tudo que tinha lá Essa versão não acrescenta nada Ela só melhora graficamente É por isso que eu não jogo Olha os caras levando aqui Ah, por que você tem que matar Os caras tretando lá com o lobo Ô, louco Bom, galera É isso Deu pra ver como tá rodando aí Ó o castelão lá Se você curtiu Eu vou continuar daqui Cadê, hein Se você curtiu Deixa o joinha Se inscreve e compartilhe Beleza Um grande abraço Até a próxima Valeu Falou